Olha, você viu no início aqui do Goiás no Ar que a Polícia Civil deflagrou uma operação contra o golpe do novo número. A gente vai conversar agora ao vivo com o delegado Paulo Ludovico sobre essa operação. Essas imagens, inclusive, são recuperadas de hoje cedo. Essa mulher que você vê aí nas imagens é uma das presas. Delegado, bom dia, obrigada por atender aqui ao nosso chamado. Como que está sendo realizada essa operação? Ainda acontece, né? Bom dia, bom dia telespectadores. Sim, a operação ainda está em andamento. Essa operação visa justamente combater os crimes de associação criminosa e lavagem de capitais. Claro que foi feita uma investigação no sentido de identificar que pessoas residentes aqui em Goiânia, na região metropolitana, supostamente integrariam uma associação criminosa voltada para o crime de estelionato e lavagem de capitais. As investigações começaram em maio do ano passado para apurar esses dois tipos de crimes e hoje foi deflagrada a operação para cumprimento das medidas cautelares. Delegado, a gente tem imagem de duas mulheres presas. Chama a atenção de mulheres participando desse golpe, então, né? Isso, nessa primeira fase da operação, a gente visa ali capturar, prender e cumprir as medidas cautelares dos suspeitos de receberem valores, de integrarem a associação criminosa, fazerem a lavagem de capitais, mas que efetivamente receberam valores provenientes do crime do golpe do novo número. Esse crime aconteceu, como eu disse, no mês de maio, em desfavor de uma senhora idosa, mãe de uma modelo internacionalmente conhecida, que reside no estado de Santa Catarina. Então, as apurações referentes ao estelionato serão do estado do sul, de Santa Catarina, e aqui nós estamos apurando a lavagem de dinheiro e a associação criminosa. Essas mulheres são suspeitas justamente de integrar esse grupo e receber valores ali provenientes dos golpes. Delegado, a informação que eu tenho aqui é atualizada de que são três mulheres. Até agora, quantas pessoas no total foram presas? Até agora foram presas cinco pessoas e suspeitas de integrar esse grupo criminoso e cometer o crime de lavagem de capitais, mas também existem equipes tentando cumprir novas, realizar novas diligências e cumprir novos mandados. E o interessante é a gente conclamar a população para não se conformar com esse tipo de crime. Aconteceu o crime, o cidadão não pode se conformar, tem que entrar em contato com a polícia, entrar em contato com a instituição bancária para que seja feita a investigação e a apuração consiga prender os suspeitos e os investigados para que eles respondam os seus atos perante a justiça. Até para mostrar como é que é a forma que eles agem, né, delegado? Porque a gente sabe que existe o golpe, mas vira e mexe eles mudam algum detalhe na maneira de agir, por isso conseguem fazer mais vítimas. Exatamente, eles mudam o enredo, a gente fala que utilizam a engenharia social para capturar dados de potenciais vítimas. As investigações apontam ali que os investigados, eles conseguem saber a idade da vítima, conseguem saber a região que ela reside e, a partir daí, eles formam um grupo criminoso, cada um com o seu papel distinto ali, para receber essas vantagens indevidas, obter essas vantagens indevidas e, posteriormente, pulverizar esses valores, tentando dificultar a ação da polícia e, posteriormente, da justiça. Mas, com a informação da população, ficar bem atenta com relação a esses golpes, não realizar transferências ali de maneira assodada, sempre entrar em contato com o familiar para ver se, de fato, ele está solicitando essa transferência. Na maioria das vezes, não é comum que o familiar sempre peçam uma transferência de forma rápida. Então, entrar em contato com o telefone antigo do familiar, do amigo, do parente, quem quer que seja, e não fazer essa transferência. Caso faça essa transferência, que entre em contato o mais rápido possível com a instituição financeira e também traga a informação à polícia para que nós possamos investigar o caso. Delegaria, esse contato, quando o senhor fala, é o contato de ligação, não é mandar uma mensagem, porque eles podem estar de posse do telefone antigo também e responder ali se passando pela pessoa. O ideal é aquela ligação mesmo, não é? Perfeitamente, hoje, com a tecnologia, a gente tenta fazer tudo rápido ali e usar cada vez mais a rede social, aplicativos de mensageria, mas é muito importante que a gente volte ali e entre em contato com a ligação, através da linha mesmo, o telefone que a gente possui, ou então tente falar com um amigo ou um conhecido para saber se, de fato, aquela informação é verídica. O detalhe muito importante, o que chama a atenção é que nunca façam a transferência de forma imediata. Ok, delegado, Paulo Ludovic está ao vivo conosco, falando dessa operação contra o crime de estelionato, do golpe, do novo número, está ao vivo conosco aqui. Obrigada, delegado, parabéns pelo trabalho de vocês, o trabalho de investigação, a prisão desses suspeitos, a gente vem com mais informações mais tarde. Obrigada, viu, delegado? A gente traz o balanço. A polícia que agradece, a DEC está à disposição. Obrigada, doutor. Desculpa, acabei eu interrompendo ali. O trabalho que é fundamental para tirar de circulação essas criminosas, a gente, claro, vem com o balanço completo no balanço geral desse caso, dessa operação que ainda está sendo realizada.